Já sei, já sei. Sabe o que a gente pode fazer? Você falou com ele? Alguém falou. Qual que é? Que? Foi. Que isso? Não, esses nem não, Ju. Mas falta suar, então. Caralho, que medo. Seu boca de suvela do cabelo azul, que porra é essa, velho? Corre, 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 irmão. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não, não afoba não, não afoba não. Resumindo do resumindo, a gente vai sequestrar um carro e vai pedir o dinheiro de volta do carro. E aí, como é que vai vender? Pensando aqui, viado. Não sei se vai dar pena, não. 50 mil só, viado. Mas cada um carro, não? Mas é pouco, viado. Um carro vale quanto, um carro desse aqui? Acho que é 100 mil. 100 mil? Tu acha que ele vai pagar nós isso aí? Tu vai querer dar o golpe? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vamos, vamos, vamos. Pega o teu carro lá. Calma, a gente vai andando. Quando achar um carro aqui longe, a gente vai parar o carro lá, vai andar assim perto do cara, falar não sei o quê. E aí, você tá olhando o quê? Aí tu desce o teu carro, vai tomar no cu, primo. Não sei o quê, não sei o quê lá. Não, vai tomar no cu, sei. Aí fala meu nome João. Ah, vai chamar de tal que ela vai. É, aí quando ele sai do carro, a gente aponta a arma. Entendeu? Peraí, então vamos lá. Você é gay, hein? Você é gay. Fala, não me diga. Vamos dar uma olhada. Tem um lado no amarelo que tá cheio de carro ali. Eu acho que pode. Mas se não, ele vai comprar nós, tá? Ele vai ter que tomar muito cuidado. A gente tenta. Se o cara descer do carro, a gente rouba. Se não... Se fodeu. Tem um carro roubado. Eu tenho um, eu tenho um. Sai daí, sai daí. Deixa dirigindo, deixa dirigindo aqui. Eu não vou bater não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, mas por que tu deixou esse carro escondendo? Ela... Por que eu roubei? A polícia tava atrás de mim com o helicóptero. Se a gente achar ela, a gente ganhou 50k já. Mas acharam que o carro escondendo. Ah, já acharam o carro. Primo, vamos marcar no mapa o ponto de encontro, hein? Quando a gente roubar. Vamos combinar aqui, ó. Aqui. Essa daí, pra bater o quê? Roubar? Quando roubar, a gente se encontra ali, tá? Ah, vexou, vexou, ó. Vamos andar normal na rua. Eu vou bater o carro na outra pessoa, hein? Ai, como é que vai bater? Aí, quando bater, a gente vai fingir que tá discutindo briga de namorado. Hum... Você tá ficando doida, amor. Amor o quê, porra? Foi ele que freou, não sei o quê, não sei o que lá. Mas aí, se ela sair... Se sair do carro, aí eu puxo a pistola e rouba. Ó, é, é. Ó, eu não tenho que história ver. Caralho, tá acelerando direto. Não tá parando, não. Não tá parando o carro, não. Vou descer. Tá, tá, tá. Não tá parando, não. Cara, eu tô andando devagarzinho, ué. Tem um carro lá, a polícia aí atrás, porra. Entra, vai. Você parece que eu não tô vendo o sinal. Quebrou ali, não tá pra ver nada. Apareceu o ventre. Vai, vai, para. Não tô nada. Aqui é piloto de puta, rapaz. Aqui é tralho, meu tio. É tralho. O que é que tu quer? Aqui é tralho, pô. Tá cego. Oh my god, e o cego, filha da puta? Deixa a direita aí. Aqui, ó, pô. Deixa a direita aqui, ó. Não, volta, volta. Pira. Aí, esquerda. Essa tá aí. Aí, aqui. Ai, pronto, comprei, bora. Já bora. Já bora, cachorro. Tá achando triste pra ficar mais rápido que eu consigo, então. Vai, confia, confia, ó. É isso aí, trota. É isso aí, trota. Pode levantar a mão aí, levantar a mão aí, bagulho louco. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Vou aplicar. Levanta a mão, tenta buscar o porquê. Vai, pô, aqui tá. Que é isso, que é isso, porra? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Que é isso, pô? Tô bagunçando, pô. Vai tomar no c... Vem, velho. Não sabe jogar não, pô. Vai tomar no c... Vai tomar ban? Vai tomar ban? Chegou daí. Tchau, RP. Aqui, anti-RP aqui, polícia. Anti-RP aqui. Chegaram, atiraram em nós e levaram tudo. Quando eu saí do carro e o cabine saiu do carro, a gente tava trocando de posição. Ele tava trocando de posição. Ele tava trocando de posição. Na hora que os caras chegaram, eu tinha apertado o F. Meu boneco tava entrando no carro, meu amigo. Vou levantar você aqui, calma aí. Um, dois, um. Respira. Já levantou, carai. Tu tá salvando quem, pô? Doido, doido. Mano, a médica travou, velho. Que azar do caralho, velho. Calma aí, segura aí. Deixa eu ver. Pera aí. Que isso aqui, velho? A porra é essa, velho? Para, para que eu tô puto, velho. Os caras estão dentro do RP aí e eu já tô puto. Que que aconteceu? O cara chegou e deu dois tiros. Assalto, assalto. Aí meu boneco entrou no carro e pô, pô, pô. Matou, matou. O Cabinto roubou tudo. Roubou dinheiro, roubou carro, abou os caralhos. Você entendeu, velho? O Cabinto ficou bolando o crime uma hora, viado. Uma hora bolando a porra de um crime, velho. Tá tudo tranquilo aí, velho? Ah, eu lembro de nada, velho. Acordei agora. Fala aí, meu guerreiro. E aí? Fica a cabo. Acordou agora? Acordou agora? Felizmente. E aí, mano? Pô, você tinha falado pra nós que ia colar uns carros pra nós comprar lá. E aí? Ele não lembra de nada. Não lembro. Ele não lembra de como ele chegou aqui, mas lembra? Não, eu lembro disso. Eu tava indo. Pô, os caras estão assistindo muito o filme Ghost. Sei lá. Ah, entendi. Agora eu saquei. Não sabe, né? Acontece, mano. É assim mesmo. Mas e aí? Quando é que... Você vai tentar fazer o bagulho aí? Não, roubaram tudo, velho. O que vocês perderam? Eu não lembro, mas eu acho que foi tudo. Tudo, né? O que você tinha na mão? Bloque, colete, capacete e coisa. Mas você não precisa disso tudo, não. Você não precisa disso tudo, não. Você não precisa disso tudo, não. Não precisa nem de arma, mano. É mesmo? Um chama a atenção do dono do carro desesperado. Quer ensinar pra ele? Quer ensinar pra ele como é que faz isso? Você quer ver como é que faz? Não é faz, tá? A gente faz lá. Quer aprender pra gente? Você quer fazer não? Eu faço. Quer fazer? Eu fiz de coisa, eu fiz de coisa. Vai. Você finge de coisa. Seja lá o que foi. Bem que é assim, ó. Aqui é assim, ó. Ó, vamos fazer com ele pra ver se ele é bom. Esse é o cabrito, é o cabrito. Vai, rouba ele, rouba ele. Oi, irmão. Você pode me ajudar aqui, cara? No meu carro ali, mano? Me ajudar ali, mano. Me ajudar ali, mano. Me ajudar, porra. Me ajudar o quê? Me ajudar com o volante do carro aqui, porra. Que tá travada. Que fora aonde? Aqui, chega aqui. O Felipe Neto. Olha só. Entra aí. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Entra aqui, pô. Não, não confio, mano. Nem confio. Não, pode entrar, mano. Nem confio, ó. Nem confio. Que isso, mano? Tá estranho. Tá muito estranho. Caralho, você não quer um carro desse, não? Eu para aqui. Não, tá de boa. Dá tranquilidade. Tem certeza, velho? É, tá. Perdeu, perdeu. Bora. Se sair com o carro, não vai conseguir sair mais do carro. Tá ligado? Não, não, não. Tira essas lixeiras da roupa aí, caralho. Como é que é? Bora tirar. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Lindo. É Brinks. É Brinks. É Brinks. Oi, lindos. Tudo bem? Saudades. Bando de gostoso. Ô, galera do carro rosa. Oi. Ajuda a nós, pelo amor de Deus, velho. O que que tá precisando? Nós ajuda. Ele entende, ele entende. Olha, é o seguinte. O que que tá acontecendo? É isso, fica aqui. Eu e ele somos um casal gay. Aqui, ó. Ai, que isso? Eu e o de Rosinha. Eu e o de Rosinha. Eu e o de Rosinha. Ô, chefe, vamo lá. Ele tá querendo que eu seja a fêmea e ele o macho. O que é que você acha disso? Aí, ó. Peguei, vamo lá. Seu corpo é mais maromba, né? Ah lá, foi embora. Eu acho que você é mais marombado. Eu acho que você é mais marombado. Eu acho que você devia ser um macho, alfa. Ô, vamo lá. Deixa eu ver a parada. Não dá, mas roubou, velho. Calma, velho. Tá f***. Eu roubou até o carro, não é possível. Eu vou quitar já, velho. Não aguento, velho. Eu vou quitar. Eu tô f***, velho. Tá complicado. Deixa eu ver. Vada aí, rapaziada. Ô, deixa eu ver. Ô, devolve, devolve, devolve. Ô, Felipe Neto. Que que eu fiz, mano? Tá maluco. Ô, Felipe Neto. O menino eu tava com ele. Não peguei o carro, não. Tá ali em cima. É amizade, é amizade. Calma aí. Caralho, mas eu não peguei. Que é o mais em cima, mano. Caralho, Felipe Neto. É f***. Cara, não quebra meu carro, não, velho. Tá maluco. Caralho, o cara quebrou. Ele tá f***, mano. Vai devolver ou não? Ó, última vez. Seu carro tá ali. Tá ali no estacionamento ali, mano. Dois. Calma aí. Olha, ó. Tá ali dentro, tá ali dentro. Ali, 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 ali. Vai pro caramba, ó. Olha aí. Vai. Caralho, que se botando da f***. Bora, bora. Cadê meu carro? Bora. Cara, cuidado aí, mano. Cara, cabrito. Vai morrer, porra. Vai morrer, velho. Entra aí, entra aí. Vamos pegar o carro dele ali. Caralho, nem f***. Tá ali dentro. Eita porra. Eu apertei asmi. Eu apertei asmi. Beleza. Que porra é essa, mano? Acho que o carro dele tá aqui, mano. Ih, f***, não tá aqui não. Caralho, f***. Cadê o carro dele? Ih, rapaz. Tá na garagem o carro dele. Não tá aqui não, mano. Roubaram. Ficamo aí, que... Caralho. Tá tudo bem, mano? Cê levou minha porta. Beleza. 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 Cê levou minha... Beleza. 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 É isso aí, mano. Ah, acho que ele tá sem carro, mano. Já era. Roubaram. É isso aí, mano. E aí, cadê o carro do loidinho? Sei lá, roubaram, mano. Roubaram o carro dele. Você botou o carro dele, demônio. Como é que é o seu nome, meu guerreiro, da calça de zebra aí? Ô, anabolizante. Aprendeu como é que faz? Aprendeu. Aprendeu onde ela se ligou, né, mano? Caralho, mas roubar que aí... Aí é f***. É fácil, caralho. Ó, vamo lá na... Vamo pegar mais um aí. Vamo lá. Quer pegar mais um? Vamo lá. Agora você vai fazer. Você quer aprender essa arte aí? Tá, é o seguinte. Deixa eu explicar a situação. Chega aí. Quem só vai pôr a máscara quem for pegar o carro. Ok. Entendeu? Vocês dois. Vocês dois. Vocês dois. Não vai distrair a galera. Vai chamar atenção. Vai tirar o cara de perto do carro dele. Você entra no carro e vaza. Aí é melhor a gente fingir uma briga. Pode ser? Não. Já entra na mão. Não, só se você bater de verdade. Eu acho que tem que ficar realista. Não dá um soco na cara do outro. O que que vocês acham? Eu acho que é bom. Mano, você quer vir na porrada? Mano, não... Fia a pata na barriga do outro. Não, eu não dou a foto, não. Eu dou de boa. Pego só na pomba. É bicho, é. Então bora, tô pronto. Socorro! 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 Alguém me salva! Caralho. Socorro! Que isso aqui, velho? Eu tô preso! Socorro! Ah, então querendo dar nosso... Nossa... Nossa tática tão usando porta. Ei, ei! Socorro! Me ajuda! Tá dentro da mala, eu acho. Tá dentro da mala? Quer tentar pegar esse carro aí? Eu vou sair essa porra de merda pra mim. Pega o carro e me segue. Pega o carro e me segue. Fé aí. Socorro! Me segue, me segue. Vira, 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 vira. O que é isso? Socorro, tá me ouvindo? Eu tô passando mal, não consigo respirar. Vai morrer, misera! Cala a boca! Cala a boca! Vamos embora! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Falei pra você não mexer comigo nem com minha família! Vem, vem! Não mexe com ninguém não, mano! Não me mata não, mano! Por favor, bota aqui pra me chupar antes, por favor! Vem, vem! Vambora, me segue! Não me mata não, mano! Eu sou evangélico, trabalhador, mano! Cala a boca! Oh, a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! For favor, pera aí! Eu tô passando mal, mano! É... 100 bilhão! É mesmo? Oh, se liga, a gente tá com um cara aqui, mano! Oh, peguei um refém aqui, que eu sabe pra fazer o quê? Tem um na mala aqui! Tem um cara dentro do porta-mala! Me segue aí, vem, vem, vem! Tem um na mala aqui! Socorro! Socorro! Eu to batendo no mar, eu to batendo no mar Oh vamos jogar no mar? Oh Felipe Net Não, 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 eu quero transar por favor Não faz isso comigo Porque eu não lembro de nada, mas se eu falar que isso é o presente de Deus Eu não lembro de nada o que aconteceu Mas isso aqui é o presente de Deus, não tem como Eu to tendo uma visão aqui Por que que é o presente de Deus? Chega ai, chega ai Sei lá, eu não lembro de nada Não lembra, né Então Se quiser, então Se quiser botar o carro pra nadar é ali, mano Só vai e joga Não faz comigo não, seu evangélico Qual é seu nome? Qual é seu nome? Fala comigo Meu nome é Manolim Gilder Você sabe nadar, Manolim? Não sei não Tu não é mágico não? Não sou mágico não Você pode fazer um teste mágico agora, mano Tentar sair do porta-mala debaixo da água Tem dinheiro ai? Calma, tem dinheiro Casa, carro, nome E ai? Por que vocês não fazem isso comigo aqui? Eu sou de Jesus, mano Não sei, isso é um prazer de Deus Eu sou de Jesus, mano Já sei, já sei Felipe Neto, me segue Vambora Oh meu Deus do céu Pera aí Tem um probleminha aqui, Felipe Tá tranquilo Tem a pena de mim Sou um virgem Eu não sei porque eu tô preso nesse porta-mala também Ah, você não lembra? Você acordou ai? Não, eu tô preso, eu não sei o que aconteceu Que isso, meu senhor? Vamos embora Vamos embora, vamos embora Tem nem vestido Calma ai, calma ai Tira foto, posta no insta, posta no insta Vamos postar Tá vendo? Quer ajuda ai, mano? Tá doente Quer ajuda? Gente, eu não sei como é que volta Oh Felipe, eu não sei como é que volta Rapidão, rapidão Felipe Felipe Oh meu Deus Felipe, Felipe Oh meu Deus Fui fazer o mal próximo Faleceu Chama a Deus que eu não morri Eu não sabia Não era espaço não, velho Chama a Deus logo Chama a Deus logo Chama a Deus logo Chama que eu me afoguei também Me afoguei Me afoguei Aonde que ele tá quando eu te vejo? Ó no fundo do mal Mas como? Eu vi você saindo do carro, caralho Eu pulei na água Fui tirar foto com o insta Tô mano Temos aqui na nossa esquerda Um cara do carro da mala Que não morreu afogado Porque ele é mágico E temos aqui O guerreiro da nossa direita Ali perto daquela boy ali Ele tá afogado ali Porque ele foi tentar nadar Pra ver o cara morrer afogado E morreu Tá ligado? E eu tô aqui no meio vendo os dois trouxas brigar Não, porque foi um não sei o que Que quando o lourinho veio Me atirou E não sei o que Então é uma comédia mano Pega a pipoca ai Por que que eu tô sentado ali só assistindo velho?